Olá Brasil, Oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021. A partir de agora, informações de prestação de serviço para você, tá bom? Olha aí, você participa através do nosso WhatsApp, que é o 997-824426, qualquer tipo de reportagem, sugestões, pode enviar para esse número que está aparecendo aqui na sua tela, tá bom? Vamos compartilhando aí o nosso programa, se inscreva no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho. Olha, morreu ontem, aos 70 anos, Helenice Aparecida Boldrin Beltrame, ex-presidente da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Bárbara do Oeste. Ela era membro da atual diretoria, era casada com o engenheiro João Américo Beltrame e deixou os filhos Aline, André e Camila. Olha, a dona Helenice Aparecida foi presidente da APAI por dois mandatos, de 87 a 88 e 93 a 94 e, antes de ser presidente, ela foi coordenadora do grupo de voluntárias e atualmente fazia parte da diretoria da entidade. Então, os nossos sentimentos aqui, a Helenice Boldrin Beltrame, uma grande profissional, uma grande mulher que vai deixar saudades para todos nós, né? Ela marcou aqui a cidade de Santa Bárbara do Oeste com as suas ações, participações sociais. Olha, a ponte, o viaduto lá da SP-304 ainda está interditado, né? E o prazo ainda vai demorar um pouco, viu? É, o pessoal nem começou, nem começaram as obras lá. Mas essa ponte, ela foi interditada no dia 23 de setembro, depois que um veículo, né? De grande porte acabou batendo na estrutura da ponte e agora vai ter que passar por uma manutenção. Vai demorar mais alguns meses para ser liberado. Ali no KM 139, o Departamento de Estradas e Rodagens informou, aliás, aqui para a nossa reportagem, que já está trabalhando no edital para a contratação das obras de recuperação estrutural. Olha o que aconteceu, né? É, o que o caminhão, foi um caminhão, né? Que passou ali e deixou a estrutura do viaduto desse jeito. A previsão, então, é que após a conclusão do processo licitatório, as obras tenham três meses de duração. Então, o investimento do governo do estado de São Paulo nessa obra será de 310 mil reais, né? 310 mil reais. Então, vai demorar, viu, gente? Então, muita atenção aí para você que passa ali no KM 139 devido à interdição da ponte, né? Tem que ter muita cautela, muita atenção. Olha aí, temos a sinalização, mas muitos motoristas ainda não observam que tem ali aquela barra de contenção metálica, né? E mais antes de chegar ao viaduto também tem outras sinalizações. Mas, às vezes, a pessoa motorista, ele não está informado, não tem ciência e acaba atingindo ali essa barra, né? Essa defensa metálica. Já teve acidentes de moto ali que, infelizmente, a pessoa teve que colocar aí pino na perna. Foi uma, olha, uma situação lamentável. Então, vamos pedir atenção ali naquele trecho próximo à rodoviária. Está interditado o viaduto. Então, fique ligado, tá bom? Então, está aí. A gente informando e deixando você aqui antenado. Olha, iniciou a revitalização ali do Bocha da Linópolis. Isso! Uma reivindicação aí já feita há muito tempo pelos moradores. A nossa equipe esteve hoje lá pela manhã na rua Sebastião Benedito do Amaral, ali com a rua Januário Domingues, Alonso Kize e Cícero Jones. As máquinas já estavam por lá fazendo essa reconfiguração da área que vai receber o plantio de novas árvores, implantação de um novo parque infantil, nova quadra de areia, academia ao ar livre, iluminação e plantio de grama. Isso tudo aí vai ser revitalizado. E as árvores estavam praticamente condenadas. São árvores antigas. Conversando lá com os moradores, estão felizes por essa revitalização ali. Tem a escola ADI Geraldo. É uma região... A Linópolis é um bairro muito grande, né? E eu tenho um carinho muito grande por todos lá. Vila Linópolis. Eita! Ali tem Santa Luzia. Toda a região ali do Jardim Panambi. Essa área aí que é a noite, iluminação precária, né? Aquela insegurança, né? Das pessoas frequentarem ali o local. Mas agora deu-se início a essa revitalização do Bocha ali da Vila Linópolis, da área, da praça da Linópolis. Ladrões invadiram o posto de combustíveis aqui em Santa Bárbara do Oeste. Foi na madrugada de ontem e levaram 20 mil reais que estavam no cofre. Eles entraram na calada da noite, ninguém percebeu. O caso foi registrado aqui na delegacia de Santa Bárbara do Oeste. Veja só, o frentista chegou ontem pela manhã para trabalhar e notou que a porta de blindex estava aberta e a que dá acesso ao escritório onde fica o cofre estava fechada. Mas eles entraram com uma facilidade que ao abrir, viu que o funcionário, ao abrir a porta, viu que o cofre, a outra porta do cofre estava jogada no chão e o dinheiro tinha sido subtraído. O furto ocorreu ali no posto do Jardim. Laudice, há investigações agora, porque olha aí, 20 mil reais, hein? 20 mil reais. Não era nem para estar ali, na verdade, né? Essa quantia de dinheiro, 20 mil reais de uma noite para outra, né? Mas agora com as câmeras, com o circuito de segurança, vamos ver se a polícia consegue localizar estes suspeitos de terem levado aí essa quantia alta além do posto do Jardim Laudice, aqui em Santa Bárbara do Oeste. 20 mil reais, hein? Olha a sua vida. Bom, agradecer aqui o seu carinho, a sua audiência, você que nos acompanha todos os dias aqui no nosso jornal da TVSB Notícias. E lembre-se, se você tiver uma reportagem, uma sugestão, é pra grandes denúncias, reclamações, Este é o número, 997-8244-26. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal, e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí